Ah meu povo, depois daquela escada de última geração, que fizemos, aí tá fazendo outra aqui, o mozinho tá fazendo outra escada aqui, né mozinho? Uma escadinha aqui, pra descer, descer ali no cofre. É, descer no fundo do cofre. É aquele cofre ali só é legal enquanto tá vazio, depois que enche, não fica muito bonito não. Aí apaga, faz ali um nó, diferente ali ó, aí puxa, depois a gente mostra mais a escada. Pronto, vamos começar tudo de novo. Aquela corda lá era curta. Faz um nó, ali, uma laçada né, que dá nó. É bom, acompanhar isso como um nó de porco. Não sei se ia não. Aí pega a corda, dá uma laçada por baixo, dá outra laçada por baixo e põe em cima da outra lá. Puxa, empuxa e vem em cima da laçada, dá mais outra laçada. Não tem pra onde sair, né? A ideia é que não. É que aí quando põe o peso, aí vai, ela vai prender, não vai. Quando vai descer, que põe a patinha, 600 quilos. Ah, põe. Aí não tem perigo de... Não tem perigo de correr. Não tem perigo de correr. Pra escapar. É isso aí, tem que ter segurança, né? Pra não se machucar. Pois é, meu povo. Hoje, pelo jeito, vai ser só... Só foi a escada mesmo. Foi possível fazer. Olha o que é chuva. Tudo tudo cinzento por lá, ó. É tudo chuva. E aqui tá caindo. Não sei se dá pra ver. Aqui, vou abaixar um pouquinho aqui, ó. É chuva com força. E aqui está a escada, ó. O que fizeram. Aí, ó. O que duramos aqui é essa. Essa daqui de... É a que nós tinha feito. E essa daqui é a de corda, ó. Vou fazer grauzinho aí. Tudo pra gente... Poder usar. Mas só que hoje... Só foi fazer mesmo. Não vai ser possível usar, não. Porque a chuva pegou pegado mesmo. Depois da oportunidade, a gente mostra usando ela. Pois é, meu povo. Aí, mostramos fazendo a escada. Agora mostrando aqui, usando a escada. Pensa que coisa boa é essa escada. Olha. Melhor que aquela lá de madeira. Vem com aquela lá de... Na madeira lá. Você tem que centralizar bem o pé pra ela não... Pra madeirinha não rodar, né? E essa daqui não. Essa daqui você consegue descer de boa. O ruim mesmo... Que não é confortável... É cavar lá o buraco... E jogar a terra pra cima. Aí é complicado. Mas... O descer e subir na escada é tranquilo. Né, mozinho? Não. É. Isso aí é... Mas isso aí é a fatia do bolo. Meu Deus que tá fazendo... Aniversário hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é. Você vê que presente é bom. Pois é. Pois é. Deus tá dando... Mais um ano de vida... Pra ele. Graças a Deus. Né. Com saúde aí. Com força. Com coragem. Né. Deus tá dando... Mais esse ano de vida. Somos muito gratos ao Senhor. Com mais essa data. Em nome de Jesus, né? E o presente é esse aí, ó. É essa... Essa molezinha aí. Mas glória a Deus que tá tendo... Saúde e vida, né? Pra tá fazendo, né? Pior é se não tivesse. Né. Graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida do meu nego. Muita saúde. Muita paz. Muita alegria. Muita felicidade. Tudo de bom pra ele. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a vida dele. E vamos embora. Vamos... Vamos trabalhar, meu povo. Aê, meu povo. Estamos por aqui. O ano da pensão tá ali embaixo, ali. Forte e firme aí. Tá brinquedo, não. O negócio aqui... Tá brinquedo, não, hein? Mas graças a Deus... Ele tá aqui com a gente aqui... Nos fortalecendo. E tamo, ó. Descendo a ripa. Tá certo? Para com a gente. Tá tendo vaga aqui, viu? Tá tendo vaga. Se quiser... É só vir. Brinquedo, não, meu povo. O defunto é... É bem grandão. Mas tamo indo. Tamo indo.